Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o top 5 melhores addons de Ben 10 para Minecraft. Além de estar testando todas essas addons, eu vou mostrar pra vocês uma addon mais incrível que a outra. Então assiste o vídeo até o final e veja todas as addons e os desafios. Bom galera, vamos mostrar pra vocês a addon que tá aqui no nosso top 5 de melhores addons de Ben 10. E essa daqui é uma addon gringa. Antes de tudo eu quero falar pra vocês que o Omnitrix cai simplesmente do céu. E nem tá caindo aqui ó, caiu bem aqui na minha frente. O Omnitrix sempre cai do céu. Manda sempre uma mensagem que o Omnitrix tá caindo. E quando ele cai você pode simplesmente pegar ele ó. Você bate e pega ele aqui. E tem simplesmente os 10 addons iniciais. Bom, falaram pra mim que se você tiver XP, você libera mais addons. Porém eu não sei se isso daí é verdade não galera. Mas ó, batendo você troca, tem a animaçãozinha aqui bem da hora. E com shift você se transforma no addon. Bom Radinks, essa daqui é uma addon da hora mano. Ela só tem esse Omnitrix aqui, que no caso é o protótipo do Omnitrix. Mas é divertido mano, o que você acha da gente fazer umas batalhas pra mostrar o PVP? Mano, eu achei bonitinho, então bora lá. E galera, nessa addon tem simplesmente só esse Omnitrix. Tanto que não tem mais nenhuma coisa, nenhum mob, etc. Por isso que essa addon fica em quinto lugar, mas é uma addon bem divertida. Vocês vão ver como é o PVP. Bom Radinks, então vamos seguir nosso padrão. Três batalhas e quem ganhar duas é o vencedor. Pode ser de cada addon. Tranquilo mano. Aí no final, vamos ver quem venceu em mais addons. Tipo assim, vão ser cinco addons. Se eu vencer em três, eu sou o grande vencedor. Se o Radinks vencer em três, ele é o grande vencedor. E já sabe né Radinks, já sabe que eu já vou escolher aqui o meu Arnen mano. Já vou começar daquele... Ih, passei do que eu queria. Já que eu passei do que eu queria, eu vou vim com esse. Ah mano, mentira. Mentira. Olha o movimento, pelo menos o movimento é da hora. Vamos aí então Radinks. Eu acho que ele é bonitinho mano, então bora. Vai ó, valendo. Vai ser aqui quem bater mais então mano. Toma, beleza moleque. Acho que eu tô bem hein mano. Você acha que você tá bem? Tô. Opa. Cara, eu não sei como tá indo não. Vai. Uuuuh. Um ponto pro Crazy hein. Um ponto para Crazy em um mil e sete. Aí ô mano Raia, se eu vencer mais um, eu sou o vencedor hein. Ô pode falar, era um tapa se você morria né mano. Pode falar. Mano, eu acho que sim. Pra ser bem sério, eu acho que sim. Beleza Radinks. Agora eu vou com um alien que eu realmente queria. Que no caso é simplesmente o de... Eu vou guiar o Radinks. Ô Radinks, o Omnitrix travou. Isso acontece mesmo? Eu me derrumaça cinzento? Pô, massa cinzento, então eu vou com o estilo ali e roito. Ah, mano, o seu deu certo e o meu não. Vai Radinks, tá valendo. Você tem poder? Não. Nossa, calma aí. Eu só tô apanhando muito, velho. Nossa, já era, já era. Uhuuuh. Ah mano, que azar. Se transforma aí Radinks. Beleza, agora eu vou tentar ir com o que eu quero mano. Vamos lá. Diamante. Agora eu consegui, eu tenho poder tá. Tenho poder. Eu quero diamante, eu vou... Ai, ai, ai. Ah, eles tem os deliciais tá. Então eu vou desse aqui mano. Quero só ver. Ah, chama. Nossa, você pegou o mais irritante pra lutar contra. Vai, Radinks, tá valendo. Toma aqui, ó. Meu poder. Nossa, o problema é esse, que eu não vou enxergar nada. Uhuuuh. É espante, pô mano. Nossa, o pior é que eu não tô enxergando nada, velho. Caraca. Sai. Nossa, o tapa não é tipo um tapa. É tipo, literalmente, eu pegava você assim. Opa. E aí, eu dou dano? Sai daqui, sai daqui. Sai. Vai. Nossa, o pior é que eu não consigo te enxergar, cara. Beleza. Nossa, olha esse chama, mano. O Radinks, ele escolheu... Mano, ele sempre dá uma dessas, né Raio? Eu sempre escolho certo, pô. Então vem lutar aqui. Não, vou não, tô bem de boa, hein. Tenta acertar daí. Acerta daí. Tá, tá com água, tá levei. E aí, se você cair na água, não dá nada não, mano. Toma. Você tá na água mesmo? Eu vou, vou ficar pegando fogo. Sujo. Sujo? Eu tô toda hora pegando fogo e ainda tô apanhando de drowning, de eu sou sujo. Aham. Beleza. E aí, quantos dividos você tá? Uma barra. Uma barra? Aham. Então eu vou sair da água. Mas você é mentiroso, né? Então eu não sei se eu acredito. Beleza, sai. Toma. Você é mentiroso, né, Radixx? Você não tá com uma barra, né? Eu tô com uma barra. Você não tá com uma barra, né? Eu tô com uma barra. Mentiroso, mano. Eu tô com uma barra, velho. Eu tô com duas. Nossa, mas é muito ruim ficar sem enxergar, cara. Foi bonito. Agora eu vou no agarrão. Que agarrão, mano? Toma. Caraca, você tava real com uma barra, mano. Pô, Radixx, então eu ganhei duas. Ganhou. Então eu sou vencedor. É, dessa aí sim. Demorou. Lembrando, galera, que aqui tem os aliens iniciais, então você pode virar o chama, por exemplo, que o Radixx tava até agora. Ih, eu virei o insectoide, da hora. Ou o insectoide, que tem esse voo muito da hora, mano, com esses poderes. O problema é que você tem que ficar esperando a bateria, né? Então, eu só usando aqui o comando pra pegar a bateria mesmo. Mas, ó, o Radixx virou o Ultra-T. Tem poder o Ultra-T, Radixx? Mano, tem, mas eu tentei virar um upgrade aqui e eu virei invisível. Ah, então ainda não tá pronto. Ó, eu vou mostrar um que a gente ainda não usou, que no caso é o aquático. E, bom, é da hora, mas não tem poder. Será que na água ele fica diferente? Nossa, comeu nada rápido, Radixxx. Até travou o Minecraft. Que isso, nada muito rápido, velho. Tem também o besta, né? Eu acho que o besta não tem poder e ele não enxerga direito, mas tem o besta, que é bem da hora. Bom, e a gente mostrou todos. E agora vamos pro nosso addon, que tá no Top 4. Então, bora lá, galera, que agora eu vou mostrar pra vocês o Top 4. E é óbvio que vai ser a addon do Matheus16, que é um amigo meu. É uma addon do Ben 10 Clássico, Radixxx, onde você pode vir aqui no menu e fazer 10 missões, se eu não me engano, tem 10 missões aqui no Modo História. E também tem alguns aliens bem interessantes, mano. Vamos fazer aquele PVP já, então, da melhor forma? Mano, eu já tô aqui, ó. Ah, você vai virar coelho, ó. Bem daorinha, galera. Tem animação aqui, ó. Você bate, ó. Pô, falando nisso, se você usar aqui, ó, o comando menos full, você tem um controle mestre. Então é bom você fazer isso, Radixxxx. Sim, porque meu negócio já tá quase morrendo aqui. Então. Ah, eu passei do alien que eu queria, você acredita? Da outra vez foi você e dessa vez eu que voo de chama, meu mano. Tranquilinho, meu irmão. Ó, ó, ó o voo do chama, vai. Um, dois, três, valendo. Olha pra minha mão, né? Já tá indo minha mão espetada, né? Calma. E aí? Será que você não toma fogo, não? Tá acertando, não. Sério? Cara, eu acho que o chama não dá dano no diamante e dá sim, mas você não fica pegando fogo? Olha esse poder. Eu tiro o poder lá. Toma. Eu tiro o poder e não me dá dano, não. Sério? Caraca. Não dá dano, ó. Nossa, mano. Então, você vai tomar esse. Ah, esse aí é certo. Eu fico tomando fogo ainda. E fica tomando fogo, né? Agora já que você tá tomando fogo, toma aqui esse combo. Toma aqui esse combo. Toma aqui esse combo. É ruim ficar sem ver, né? Toma aí, ó. O feitiço contra o feiticeiro. Calma. Pegando fogo de novo. Nossa, quanto você tá de vida aí, Radixxxxx? Nossa, pior que o poder do diamante é perigoso, hein? É perigoso. Não dá pra arriscar o poder do diamante. Quanto de vida você tá aí? Toma. Caramba, se for esse vermelhinho aqui, eu tô bem ainda. É o vermelhinho. Você tá bem ainda? Tô bem. Caraca, não tenho nada de vida, mano. Um poder daquele acabou com a minha vida, mano. Ai, que isso aí? Sai de perto de mim. Quanto de vida você tá, mano? Calma. Tem cara, eu ainda não tava. Não. Ai. Tá, eu tenho que fazer assim pra acertar, ó. Tá, acertei. Caraca, sou gênio. Quanto de vida aí, Radixxxxx? Errou. Tá, já que você errou esse poder, dá pra eu vir pra cima. Dá pra vir, dá ali. Dá pra vir, dá ali. Ah! 1 a 0 pra você. Ah, o diamante é muito mais forte que o chama, né, cara? Beleza, Radixxxx. Qual além você vai agora, mano? Cara, eu tô pensando nesse aqui, ó. Cadê você? Tô aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Hum, já que você vai com esse, vamos de velocidade, né? Ah, calma aí, calma aí, calma aí. O cara já tá me batendo antes de começar. Então vamos. Bala de canhão. Como é que eu bato, mano? É que só ele correr, eu te dou do melhor pra você, ó. Nossa, é verdade, mano. Eu também tô dando? Então vai, tá valendo aí, Radixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Não, tem o controle de MES, mas descarrega o Omnitrix de qualquer jeito, cara, não sabia disso não? Ah, eu não Então vai, última rodada e eu, óbvio que eu vou desse aqui, mano, desse pó selvagem Pó selvagem? Aham Cara, eu acho que eu vou contra o outro inimigo natural, hein Deixa eu ver, chama? Não, na real não, vou num que eu acho que eu ganhei também Qual? Calma Calma, eu tive uma ideia Vamos deixar esse empate, vamos fazer as missões? É, pode eu fazer Ó, só pra mostrar a missão, galera, essa daqui é a missão número 1, bem da hora, já acabei com ela Ó, quatro braços, que zica, mano Ó, agora tem a missão número 2 aqui, ó, que é derrotar simplesmente esse robô gigante Toma lá Será que a gente consegue derrotar ele, Radinx? Eu não sei Eu não sei Eu não sei que ele parei de seu quarto braço Nossa, olha isso Eu dou muito dano Caraca, esse pó selvagem é fortão, galera Bem forte, mano Oi Pronto Agora, ó, vamos ver a missão número 3 Ih, você pegou a missão, cara Ah, vamos lutar então, Radinx Escolha aí o seu alien, vamos lutar então Mas só pra mostrar pra vocês que tá funcionando o modo história, galera Tranquilo, Cris Então eu vou escolher aquele lá mesmo Eu vou com o mesmo, eu vou com o mesmo Eu vou de quatro braços Toma, Radinx, balhando, vamos lá Toma, hein Toma É, fi Pô, eu acho que eu consigo acertar você de longe, mano Pelo que eu vi Calma Aê, moleque Toma Nossa, você também é muito forte, tá? O que você tá correndo aí, meu mano? Eu não ouvi minha vida Eu já tava descendo O que você tá correndo aí, meu mano? Toma Uuuu Uou, hein, Radinx Você ganhou uma Adam e eu ganhei na segunda, hein Falou nada E bom, galera No top 3 está uma Adam que vocês gostam muito Que, no caso, é a do Julinho É uma Adam aqui que você nasce como humano Anodita e Osmoziano O humano é pra você usar o Omnitrix O Osmoziano é o do Kevin 11 Onde você ganha um poder de absorver E você consegue até mesmo absorver o Omnitrix, galera Tanto que eu peguei aqui o Omnitrix protótipo, ó E tem o Absorver 25% Que eu posso tá virando metade de um Alien, ó Como vocês podem tá vendo Mas vamos aqui me destransformar Tem o 50% Que, no caso, é o 50% do Alien E eu também posso me destransformar e virar outro E tem o 100% Que, no caso, é o Kevin 11, né? E isso não só com o protótipo Com todos os Omnitrix Calma, não Tô parecendo você, Raginx Calma lá Ó, eu vou pegar aqui outros Omnitrix Tipo, ó Vou pegar aqui o Super Omnitrix, galera E também vou pegar o Omnitrix Por quê? Porque eu posso absorver eles, ó Vamos lá Absorver aqui, ó O Super Omnitrix Como vocês tão vendo E também o Omnitrix definitivo Da hora esses poderes, né, Raginx? Tô feio pra caramba, velho Ah, para, mano Também tem aqui o Anodita, galera Que é quando você consegue os poderes da Gwen, ó Como eu não tenho XP Eu só tenho aqui Isso daqui de poderes de Anodita Mas se eu pegar aqui, tipo Uns 500 aqui de XP Que me deixou aqui, ó Já liberei um poder Cês viram, né? Agora se eu pegar, tipo Uns 50 levels Eu vou ter liberado todos os poderes Até a transformação de Anodita Então essa Adam É bem divertido dessas coisas, né? E lembrando, galera Que tudo é craftável Tanto que aqui, ó Tem a bancada normal Onde tem alguns Omnitrix Bem básicos pra você fazer E também tem essa daqui, ó Bancada Omnitonada Que, no caso, é pra você Realmente fazer os Omnitrix, né? E, bom, Raginx E agora, já que tá tudo aqui Pronto pro PVP, meu rei? Mano, pronto Eu tô, ó Já veio aqui, ó Já tirei, tá? Ah, mano Você pegou o Celestial, cara Você roubou, né? Tá bom, mano Tá bom, meu, meu Peguei o modelo X Ah, não Eu peguei o modelo X Calma aí que eu só vou ter que pegar aqui Antes o DNA de humano Porque senão eu não consigo usar O Omnitrix, galera Só o humano consegue usar o Omnitrix, ó Usei DNA de humano Ativo o Omnitrix E desativo, ó Desse jeito Bom, tá certo Aqui tem vários e vários Como vocês podem estar vendo Um alien E, cara Eu vou de... Com qual você vai, mano? Eu duvido você ir de massa cinzenta Você duvida? Duvido Eu vou de massa cinzenta Vai, valendo, então Valendo Toma aí Eu não tenho poder É só porrada Toma Você não me acerta, mano Eu dou muito dano? Ah, agora acerta Eu dou muito dano, ô, Radinx? Não, não dou muito dano Mas, tipo, você é muito pequenininho Eu nunca vou te acertar Dá pra te derrotar, você acha? Dá Mas, nossa, eu acho que não, hein Dá, sim Mano, eu tô com uma hotbar, velho Aí Você é muito sujo Você fez aí com massa cinzenta Porque você sabia que eu iria com ele, né? Beleza, Radinx Um ponto pro Radinx Vai, roleta aí, Radinx Ó, roletando O que você pegou? Eu mesmo? Com qual? Oxi O que? Ué Ué, digo eu Bom Ó, eu peguei o Next Tricks Ó, peguei o Next Tricks Esse aqui é um Omnitrix que muita gente gosta, mano O Next Tricks, mano Eu não sei porque muitas pessoas gostam Mas comenta nos meus vídeos que gostam desse Omnitrix, mano Ó, e o meu, todo mundo gosta Eu vou assim, ó Toma Tipo um Susanoo aqui, ó Nossa, então eu vou, velho Você vai de Carioca Tricks, olha Que da hora Eu vou de grão, tigrinho Ele vai de tigrinho? Tá pagando? Tá pagando pra caramba Então vai, ó Um, dois, três Valendo O que vai pagar? Joga no tigrinho Vai ser a sua derrota Toma Coloca outra aí, vai Eu quero tirar um MVP com esse Susanoo, vai Coloca outra aí Mano, vou OP, velho Não, ele é roubadinho Ó Tá, então eu quero ir na porrada contra ele Será que eu tomo muito dano? Toma Tomo muito dano Eu tomo muito dano Mas não é pouco, não Nossa, mas deu Ufa, tá Um ponto para Crazy, um ponto para High Jinx Rodada decisiva, mano, Raio Pode ir pá, velho Então vai Pay Nossa, Million Tricks Perdeu Você perdeu Galera, o Million Tricks tem vários aliens Tipo esse Quatro Braços que é bem forte O Besta Vai de Besta, hein O XLR8 Mas como eu não sou bobo Eu vou com o melhor Toma Que é o Valentez Ah, não Você vai fazer isso Eu vou, mano Pô, eu peguei Blue de Tricks, mano Ah, a culpa não é minha O B e o Blue de Tricks tem alien bom, mano Não, eu posso ir de Quatro Braços, na real Eu posso ir de Quatro Braços Vai de Besta, hein Não Vou Quatro Braços Vai continuar duvidando Vai Você já tá atacando Então tá valendo, mano Vou tentar acertar essas pedradas aqui Caraca, eu não sei se eu tô acertando essas pedras Toma, toma, toma Toma Mano, você tem a mesma força que eu, cara Por que você não quer que eu chegue perto? Toma 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 Eu já perdi uma Hotbar Toma Eu tenho a força que você lembra Eu tenho a força que você lembra Ai Eu caí na água, mano Que azar Acertei no alto Você ganhou nesse? Mano, eu mostrei Por que eu não fui de alien X? Eu tenho que parar de cair nessa do Radinx Porque, ó Se eu fosse de alien X, galera Olha o resultado qual seria Então Então, Radinx Por que você só ganha, tipo assim, sujo, cara? Não sei sujo Você quis ir de Quatro Braços Demorou Mas, bom, galera Essa Adam tá em terceiro lugar Falando nisso Dê notas pra Adam, né Nota de 0 a 10 Monta também o seu Top Addams aí Que é bem legal a gente ver a opinião de todo mundo E, bom, galera No Top 2 É óbvio que não poderia ser outro Estamos na Adam Omni-R Que, no caso, é Adam do Hippie Que fez essa maravilhosa Adam de Ben 10 Que você nasce aqui Onde você fala com o Benio, né O Benio clássico Que ele fala que quer desbloquear o controle mestre E vai te dar uma dica Que, no caso, ele dá um dígito de quatro Então você tem que descobrir os outros três Aqui tem o Ben de Alien Force, né Que, bom, ele fala que não tem nada Que eu não tô pronto E fala que depois me paga um senhor sorvete Aqui tem esses itens aqui, galera Que eu recomendo sempre vocês pegarem Só que vocês vão entender o porquê Mas o mais importante é o Ben 23 Que te passa a missão da Adam Que, no caso, é derrotar o Albido, ó Ele vai falar aqui que o Albido está com problema Então você tem que localizar ele É um pouco difícil localizar ele Mas é tranquilo Ó, o Radjinks acabou de entrar no mundo, galera Então meio que vai duplicar os bichos, né Ou criou outro ali em cima Eu não sei o que aconteceu, não, Radjinks Não duplicou dessa vez os... Crioto? Ah! É, é, galera Toda vez que alguém entrar no mundo Vai criar outro Spawn, tá ligado? Cada pessoa vai ter o seu próprio Spawn Bom, eu quero falar pra vocês Que essa Adam dá pra jogar no Survival Ela não é uma Adam completa Mas é uma Adam que se joga no Survival E pra você conseguir seu Omnitrix, galera Você vai ter que craftar isso daqui, ó O Azimutical Que se faz com quatro Energy Swords, né Que se faz com Headstone e um Chip Esse Chip se faz com Cobre e Ferro E você também vai precisar de dois Chip E duas Internal Raiders E também é bem tranquilo de se fazer Tudo precisa de minério E por isso que eu falei que é bom vocês pegarem aqueles itens lá no Spawn Porque sempre tem algum item que você pode usar Nessa Adam aqui tem um sistema de Raid, né Que você pode encontrar aqui E ligar pra uma Raid Começar a fazer a Raid, ó Raid 1 Star Ted E se você completar, você vai lutar contra um robô do Vilgax E também você pode encontrar esses portais aqui, ó Que no caso é pra você lutar contra algumas coisas Tipo esse Alien Plante aqui E é sempre bom que lutando com eles você vai ganhando de level Porque no mais level que você tiver, mais vida e mais bateria você vai ter Nessa Adam aqui tem o Omnitrix do herói O relógio do herói que é do Ben 23 O Ultra Matrix, que no caso é do Albido Tem o Prototipo, que é o Protótipo do Benio E também tem o Recalibrado Incompleto Tem também a raça do Osmosiano E também tem a raça da Gwen O Dosmosiano só é bom pra virar o Kevin 11, né Que eu vou até virar agora O da Gwen é bem inútil, galera Eu vou pegar aqui também Mas o da Gwen é bem fraquinho Quase não dá dano Então eu sempre falo Nem compensa você estar usando, ó Mas tem aqui esses poderes aqui da Gwen, né Que é uns poderes... Bom, é bem bonito Isso não pode mentir que todos os poderes é muito louco, tá ligado? Olha isso O do Kevin, além de poder absorver o Omnitrix Você pode absorver algumas coisas Você pode absorver madeira Pedregulho que te dá uma skill Que é forte até O ferro e o ouro que também te dá uma skill Que, bom, é uma skill mais forte Mas não é tão boa, né E melhor que isso é que você também pode absorver o Omnitrix, galera Qualquer um desses Omnitrix aqui você absorve Menos o Recalibrado Então é só você vir aqui, ó E apertar Shift no Omnitrix Que você consegue absorver o Omnitrix Então a raça do Kevin é bem daorinha Ô, Raiginx Pega aí um Omnitrix que você queira testar Eu vou começar com o Recalibrado Enquanto você vai escolhendo o seu Omnitrix Eu vou colocar um pouco de level pra nós, tá bom? Beleza Eu coloquei aqui nível pra nós Agora a gente tá no nível 50 e tem mais vida E, cara, eu quero estar testando aqui, ô Raiginx Ah, mano Será que esses bichos vão atacar? Mas o Cromático, mano Ô, antes de tudo Deixa eu tirar esses bichos daqui Beleza, Raiginx Estou pronto Não tem mais nenhum monstro pra nos atrapalhar E quando você escolher aí seu Alien, mano Tá tudo perfeito Calma aí, Cris Que eu tô fazendo um hackzinho aqui, mano Function M Control pra mim Ah, você já vai pegar o Controlimestre E o da hora, galera Que, mano É a metamorfose, cara Eu falo todos os vídeos Mas é muito da hora Quando você vira um Alien Tá, a culpa não é minha não, Raiginx Você tá valendo Você pode virar outro Calma, Cris Que eu tenho, né Esqueceu, né Não, o Controlimestre Toma, toma Ai, nossa Tá, esse daí é forte Nossa, esse daí é muito forte, cara Beleza Mas eu sou resistente Nossa, a porrada daqui dessa Adam, galera É muito sincera, tá Os movimentos Os poderes Olha, é tudo muito sincero Ai Calma aí Ih, cadê meu poder? Toma Toma Ih, toma Tá tomando dano aí? Boa, mas toma Cadê, cadê, cadê você? Quanto de vida você tá, meu mano? Eu tô 127 127? Eu tô com 72, cara Isso daqui que é o problema Eu não tô conseguindo te acertar Acertei É verdade, né Quatro braços azul Toma, toma Toma Caraca, moleque Tá, você me dá um de dano às vezes ainda E aqui Toma Toma Ai Ô, bom que esse poder é espamável Poderia ficar espamando em você Mas eu não sou assim, né, cara Ah, mano Olha esse poder de quatro braços Toma, toma Ah, mano Eu acho que eu vou perder, Rajinks 35 de vida Nossa, 19 Cadê você? Toma Quanto de vida você tá? 94, mano Nossa Não, não vou não Eu tô usando só quatro E tô parando, mano Ah Boa, boa 1x0 pra você, Rajinks Boa A lei da física Ela funciona por isso Eu calculei que você ia andar Até aquele andar Mano E daí eu acertaria você Mano, você nem sabe o que você tá falando, mano Só porque você fez isso Agora eu vou de Enormossauro Ah, você vai com ele, então Aham É, Vaxoriano Não é isso aí É, enfim Toma Caraca, pior que o seu poder congela, né Beleza Quanto de vida você tá? Toma 90 mil 90 mil, Rajinks Calma Ai, você tá tentando congelar o Enormossauro, mano Eu sou muito maior do que você pode congelar, cara Olha aí, ó É, meu amigo Eu acho que não vai dar muito bom pra você, não, velho Galera, o ruim do Enormossauro é que você não pode ficar em primeira pessoa, tá ligado? Você só fica nessa câmera aqui Calma Ai Que isso, Rajinks Vai ficar flodando isso daí, mano Poder espamar, meu É, eu não fiz isso com o fantasma Eu não fiz isso com o cromático Oi Toma Que isso, mano Olha que sujo, velho Ele ficou spamando o poder, mano Mano, eu não quero ser chato, mas você não tira nada de vida meu, Rajinks Ah, não, então pera aí, então Não, pera aí, nada, não Pera aí, nada, não, seu sujo Pera aí, nada, não Ai, não, não foi Pera aí, nada, não Ah, mano, olha isso, velho Esse cara, mano Tá na minha terra, querido Tá no gelo, cara Calma Como eu vou sair daqui? Tô saindo, vou te dar dano agora Não dá, mano Seus poderesinhos não me dão dano Calma Beleza Ê, cara Você tem vida infinita? Quanto de vida você tá? 40 mil Ah, para, mano Toma, toma, toma Uh, vamos pra rodada final então, Rajinks Cara, pra rodada aqui final, ô Rajinks Eu vou tá usando um Omnitrix, mano Sem ser esse daqui, tá Porque, galera, aqui tem o Fogo Fato que não tem skill, tá Então nem adianta me transformar no Fogo Fato E também tem o Diamante que não tem skill Então tá bem tranquilo Eu não vou usar nenhum deles Eu vou, então, remover aqui meu Omnitrix E vou utilizar mesmo o prototipo, mano Um protótipo Prontinho, Rajinks Com qual você vai, mano? Mano, eu tô virando um aqui Que é o Aquático Mas eu vou trocar Eu quero alguém do... Ah, dos lobos lá no controle mestre Dos lobos, né? Beleza, eu vou trocar aqui também o meu Cara, eu não sei se eu vou usar esse que eu tô me transformando Ou alguém que só dá pra usar no controle mestre Mas eu acho que eu vou de Diamante mesmo, véi Mano, eu tô tentando virar Só que eu acho que no meu tá bugado O Lobo is bem e o Grandão Ah, você tem que ter level, cara Ah, então você é safado Não, você tá level aí, ó Mais 50 de level, acho que você consegue Sim, galera Também o nível te ajuda a você tá liberando outros aliens, né? Então é sempre bom Beleza, não dá pra ver nada Mas, ô, Rajinx Você quer mete o louco Metendo o louco sempre, né, mano? Tanto o alien pro cara virar Ele virou o mais roubado de todos Você vai com esse alien aí, ô, Rajinx? Eu acho que eu vou Não, pode ir, pode ir Tá valendo? Mano, cuidado Aí que você virou nada, né? Eu vi que você virou vermelho, hein? Pronto, vamos Tá valendo Ah, não, 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 não Ah, creio Por amor de Deus Tá valendo Ah, você é muito roubão, viado Eu não consigo nem chegar perto de você, cara Olha isso Você vai derrotar o alien x Eu não consigo chegar perto Você é muito roubão Por quê, mano? Eu tô vendo você de alien x Eu não consigo chegar perto, mano Eu não consigo chegar perto de você, mano Eu tô vendo você Caraca, moleque Eu não consigo chegar perto dele, galera O range do gigante é muito roubado, mano Olha isso Você não chega perto do gigante, mano Vai acabar minha bateria Colocar outro cliquezinho aqui Nossa, que isso Tá vendo, galera? A Gix confirmou que tá usando o hack Eu não, eu não uso o hack, não Eu tô brincando Caraca, eu não consigo chegar perto A minha tela é muito feia, mano Mas, tipo, eu tô tirando o dedo, eu acho Mano, não Não? Não Ah, então é só segurar até você ficar sem energia Eu já tô sem energia, véi Só que eu tenho controle mestre, mano Não, mas olha A gente, depois eu ia parar, né, meu jeito Não tá parando, véi Ah, não Eu não roubei, hein, mano Eu só queria chegar perto de você pra te dar um tapa Ah, sério Você umas malas linhas Deixa eu ver se eu te dou um tapa da dano Porque você é o gigante Ganhei, galera Não, não Nem vem, nem vem Vamos pro top 1 Que essa eu ganhei Finalmente chegamos no nosso top 1 E nesse top 1 Não poderia ser outro criador, né? Adam do Sr. Kaique Que é o mais famoso, assim, de Ben 10 Bom, a Adam que eu coloquei aqui no top 1 É a Adam dele, Omniverse V3 Ela não tá completa Vocês vão falar assim Chris, essa Adam não tem quase nada Por que você colocou ela? Eu vou explicar aqui Atualmente, galera Nessa Adam só tem 3 Omnitrix Que no caso é o Omnitrix definitivo O Biomnitrix E também o estabilizador de forma do albido Que tá astabilizador, né? Não tá esse Que isso, Kaique? Todos esses Omnitrix aqui tem craft Como vocês podem estar vendo E se você entrar no criativo, galera Não tem mais muitas coisas, não Então ela não é uma Adam tão completa Na real, ela não tem nada Só tem esses Omnitrix mesmo Porém, galera É uma Adam muito top Tipo, muito top Ó, vamos começar aqui usando o Omnitrix definitivo, Radjinks Ó, você equipa aqui, ó E vai batendo aqui pra trocar E tem, tipo, muitos Muitos aliens E cada alien tem seu movimento Todos os aliens é 3D É uma parada totalmente da hora, ô Radjinks Aí você percebeu? Com qual você vai? Mano, eu acho que eu vou do Radjinks Jr. Cara, eu vou de Ratchet Ih, virei igual na Ártica, mano Não, como que vira aqui? Ah, eu vou ter que voltar tudo É o chip É o chip, mano Ah, não, véi Ó, então já que é assim Eu vou de gravataque, né Lembrando, ó Tem poderes Mano, é muito da hora Ô, 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 Kaique Deixa eu ver o Radjinks Jr. Ah, o Shock Squad Ô, ô, meu mano Kaique Atualiza essa Adam, cara Termina essa Adam Por favor Toda a comunidade Que você termina essa Adam Não tô falando por mim Tô falando por todo mundo E agora, galera Pra quem não conhece Vai ver o quão incrível é essa Adam, mano Ela é muito da hora Vamos aí, Radjinks? Ó, bora Então demorou Valendo Levantar Mobs Ih, eu não consigo te levantar Gravidade Tô te levantando Paralisar Te paralisei Te paralisei Toma Toma Beleza, agora posso te bater Ó, seu poder dá dano Opa Se liga E olha o movimento pra bater, ó Ó o movimento De correr Do chip Ai, eu tava olhando os movimentos, mano Você tá me arrebentando aqui O problema é que o gravataque Ele é muito lento, véi Calma aí Será que eu consigo te jogar pra cima E você tomar dano? Sai, sai, sai Ai, eu acho que Eu vou perder pro Shock Squad, mano Calma lá Toma Ai Escudo o que? Você tá com pouca vida? Ih Batalha do primeiro Omnitrix Crazy 1007 Esse céu vencedor Ó, ao total das addons Você ganhou quantos, ô O meu mano Rajinx? Eu acho que 4 Mentira, mano Galera, eu não sei quem ganhou Mas beleza Peguei aqui meu Biomnitrix E o Biomnitrix tem poucos aliens, ó Tem o, no caso O Cosmosauro Que é bem da hora Tem o 4 O Ernomossauro também Temos o Fantasmático Com o XLR8 Tem esse daqui Que é o Diabrete Com o Ultra T Temos também o Clone Com o Feedback Eu acho que tem todos Que apareceu no caso No Omnitrix O Glutão Gigante É todos que apareceu No Omnitrix E tem o Rajinx Ah, então eu vou com o Rajinx E mais algum Eu vou de Cosmosauro, mano Vou de Rajinx E mais alguém Ah, você vai então De Feedback Mais o Clone Beleza, então Tá valendo aí o Rajinx Tá valendo Toma Oh, eu tô sem Não tem Regen Você vai perder, né Você vai perder, né Olha que suja Ah, virou O 4 Ernomossauro E perdeu de qualquer jeito Perdeu de qualquer jeito Olha que eu nem soltei gosma, mano Poderia soltar gosma Vamos fazer a batalha Com esse habilizador de formas Mesmo que eu já ganhei aqui, Rajinx Valendo dois pontos Bora Eu quero ver ele Mano, eu vou de Eu queria ir com o Ratt, mano Mas sem querer eu troquei Eu vou de Ratt Supremo Olha o Ratt, o Supremo é muito zica Mano, é muito da hora essa Adam, cara Ela tinha que ser completa, mano Ah, não tem muitos aqui nesse É, tem poucos A Adam não tá completa ainda, mano O Ronaldo Crazy Eu acho que eu vou dizer aqui, ó Qual você vai? Hum, é cueco, Supremo? Oh, é muito lindo esse Supremo, né? Nossa Não, o senhor Kaique Ele é monstro, mano Só que ele não termina nenhuma Adam, cara Que cara insano, né, mano? Tá maluco Se eu te regenerar essa vida aqui Daí eu vou contra você, hein, mano Demorou Vou fazer aqui você regenerar Vê se sua vida voltou aí, meu rei Aí, Kaique, mano Mano, esse é cueco Tá absurdo, mano Tá insano, né? Beleza, Radix Você tá valendo o PVP, cara Vou perder porque você é muito mais forte O seu tem skill E o meu não O meu tem um pulo, mano O meu tem um pulo Nossa, que tapa forte Que isso, que isso que tapa forte Tá dando também Nossa, você já tirou 3 hotbars de vida Você tá falando de dano? O seu tapa, mano É absurdo Tô com uma Uma hotbar Ai, eu tô conf... Mano, eu tô com medo Dois e meio de vida Da hora, né, Radix? Da hora, né, mano? Caraca, velho Galera, esse foi o nosso top Na real, foi o meu top 5 melhores Adams de Ben 10 Pra mim tá justo Comentem o top 5 de vocês E a nota de cada Adam E você, Radix? Você achou justo esse top Adams, mano? Nossa, olha isso aqui Não, é cabuloso, né, mano? É todos cabulosos Eu achei, achei muito louco Ah, não, vou ter que ver o último, Pedro Vou ter que ver o último Eu quero ver o último também Grava ataque Toma ele aqui, ó Da hora demais, né, mano? Mano, essa Adam é incrível Radix, concorda com esse top 5? Concordo, mano Então é isso, galera Bom, comentem aí de vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau